Olá pessoas, bem-vindos à página. Para quem não me conhece, me chamo Agurinhegas. E... Já agora, antes de irmos para ouvir, dizer que ignorem qualquer barulho. Para quem não sabe, Agurinhegas é o pé da estrada. E é isso. Estão a ouvir. Então, ignoremos o barulho, senão não vamos gravar. Já havia desistido de gravar, mas o solo resolveu sair. Então, no vídeo de hoje, um vídeo de compras que minha mãe fez para mim. Já agora disse, mami, obrigada. E, antes de mostrar as compras, dizer que para você que não é inscrito, inscreva-se no canal, subscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Sabe para que isso serve? Para sempre que eu for colocar um vídeo novo, poder ver. E, se for já gostar do mesmo vídeo, não se esqueça de comentar, deixar like e compartilhar com as pessoas que gostariam que também vissem. E, para você que já é inscrito, comenta, deixa like e compartilha. E agora, vamos para o vídeo. Let's go! Roda a vinheta! Então, temos saia, entre outras compras. A primeira é essa escova aqui. E, com certeza, vai me ajudar bastante. no meu crespo. É bem resistente. Gostei bastante. Desde que fomos juntas comprar, só que ela foi levantar sozinha. Pentear assim, deu muito. E eu gostei. A segunda compra. São esses chinelinhos aqui. Bem fofos. E eu amei de paixão. E vamos ver aqui a foto. No meu pé. O vidro no meu pé. E eu amei, amei, amei. E irei usar muito. E outra compra. Essa saia aqui. Essa aqui atrás. Essa saia aqui. Bem fofa. Para quem não sabe, eu gosto de saia comprida. Hoje usar com cropped. Irei deixar no meu vídeo aqui. E temos a seguir. Essas sombras de acessórios. Para começar. Temos cancho. Esses canchos aqui. E um fone. Vamos ver esses canchos aqui. 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 Que eu não tinha canchos. Acho meio que tu mira. Tô certeza daí eu ia usar amanhã. O que é isso? Temos estes canchos. Temos também estes canchos. Aqui fica a baseira de madeira, mas é de plástico. Quer dizer que talvez este próximo vídeo eu vou gravar neste quarto. Teremos surpresas nos próximos vídeos. Não está vivível o que ser feito. Temos este banho com novo vestido. Não sei o que acho. E a seguir temos este jogo de anéis. Este jogo de anéis. Não tinha anéis. Vamos ver. Cinco anéis. Vamos experimentar. Uau, uau, uau. Gostei. Ficaram assim. Fizeram usar muito também. E por último temos o que eu mais gostei. Temos este fio aqui. Tem este mapa. da minha africanidade. Que lugar. Este mapa de África. que eu super amei. Mas amei bastante. Super, super, super. Super, super, super. E ficou assim. Então este foi o último acessório que eu comprei. Espero que tenham gostado. E não se esqueça de fazer tudo aquilo que eu disse lá no início. Que é comentar. Compartilhar. Ativar o sininho das notificações. Se não é subscrito. Subscrever-se. E... Beijinhos. Até a próxima.